Há vários treinadores que, para mim, são boas referências do jogo. Uma delas é um treinador francês, que é Arsène Wenger. Para mim, foi sempre uma grande referência, em termos da forma como ele procurou ser... Evidemment, há uns treinadores que são realmente referências para mim. E l'un d'entre eux é Arsène Wenger, que é francês. Para mim, ele tem equipes que representam sua ideia de o futebol no match. E há outros, como Pepe, também Potecino, que têm realmente propostos de jogo que são de grande qualidade. E quando temos bons interpréte, no sentido dos jogadores que possam reconhecer o que queremos transmitir, que possam entender e compreender e também executar sobre o jogo. o entendimento da nossa proposta com os jogadores. E a execução, o que eu quero é que ele faça grandir essa inteligência de jogo para que nós possamos ganhar. É desenvolver e fazer crescer uma inteligência tática no jogador e na nossa equipe, de forma a podermos ser protagonistas em qualquer momento do jogo. Ressentos para a Secais 151. A Vinícius R. A Vinícius R. A Vinícius R. Obrigado.